e olha o arco tá dando graça velho nossa Saman Opa ele quase caiu o Arthur dando grau ali o Arthur fazendo ai 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 não ai 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 você relaxa fala com o gigante cat então papai os paragóis não atrapalou todo mundo não todo mundo não né gigante CR7 até agora gigante CR7 até agora até agora vem aqui CR7 vem não você já acabou com ele não saiu não CR7 vai lá lavar lá é o pescoço dele hoje morreu lá tem chuveiro se é tomar banho lá não é que não fica não se eu erguei meu pico aqui a vocês vão ficar no ar Fabinho esse aqui ó ó lá vai lavar não saia não sai ela palavra mas também vou mentar lava lava as orelhas e o cabelo e até cara PRO teu olho eu vou lá vamos lá vai isso aí eu não sei se você tem um torneiro ali vamos lá vamos lá te ajuda vai ajudar vamos lá Cristina eu vou ajudar não vou ficar aqui não vou ficar aqui eu não saia eu estreguei e tentava cheiro ó daí relaxa o gigante tá de brincadeira comigo eu acho que vai ter que tomar banho C7 eu sei que você não gosta de tomar banho mas você vai tem que tomar banho agora me deu uma melhorada nossa o que que é isso aí na tua cara ali não corre aqui que você vê o negócio é sério corre aqui Cristina sério mesmo corre 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 olha aqui na cara dele olha na cara dele o que que é que lá na cara dele ah não ah não é tua cara mesmo é só a cara dele tem um negócio que rito ali ajuda ele aí gigante perto do olho aí que que é isso velho quem te bateu a um cavalo que te mordeu o cavalo já te mordeu Não tô não velho quem é um cavalo rap arraalho e aí E aí o que aqui 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 olha a boca dele não mas isso aí olha aqui também vai aqui tá muito assanadinho agora vou trolar ele agora ou não é que fique se deixou ser tudo azul sabe o que eu tava pensando de fazer mano só que eu tava pensando já então é super ideia sabe pegar e e colocar ele lá na mas vai cimentar o chão ali da piscina deixar o cimento fresco e hora que ele que ele for lá ele vai pisar e vai grudar ele pode deitar tomou um sol né irmã nem e aí gigante aí gigante quem quer que eu não sei nenhuma quem tem a preta de assistir lá 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 e quem chamou ele e aí ó eu como a regiência vai fazer isso aí você vai fazer isso aí eu não Que da hora, Mano. Eu não quero saber se eu estou bescretar agora, filho. Sou desumilde, sou desumilde, sou desumilde, sou desumilde. Deixa o cara. Deixa o cara, não, o cara vem fazer esse jeito. Ele é filho da Cotilde. O cara é desumilde, ele é filho da Cotilde. Deixa o cara, deixa o cara. O cara é desumilde, é uma figurinha dessa? Desumilde, vem, vem, Cris, deixa o cara aí. Nós vai trolar o gigante lá, nós não ia trolar. Agora é que trolar, o quê? Agora é que eu estou sabendo, hein. Está saindo do que você falou. Vai embora, diz um momento. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara está fazendo porra. O louco veio. Ossa! Onde que eu estiver na bicicleta, eu faço minhocinho. Bobão, onde que eu estiver? Não vai nada. Não, não, o cara está fazendo porra. Chegues aqui. O maior cara está fazendo porra. Cadê a sua bike? É, o dia que eu vou ter, eu vou ensinar ele. O que é isso? Nossa, o meu soco, mano. Só perfeição. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Com a mão só, Cristo. Com a mão só, velho. Tem que dar esse cara na bicicleta. Eu vou dar uma bicicleta para pegar. Eu tenho um desafio para ele já aqui, não é bom? Quero ver ele ficar passando no gol do meu titano assim, Catanelo. Vixe, o cara é bom, velho. O cara é bom, hein? É, é bom nada. Esse daí também. Eu acho que ele é bom. Bom frio, bom frio. Vai, Nessa, vai, Nessa. Cadê a bicicleta? Vocês? Não, eu vim de carro, hein? Vim de gol. Vim de gol, Pifi. Ô, mete o pé daqui, mano. Mete o pé daqui. Para, o Crispim está bravo com o cara. Ô, Crispim. Ah, não. O cara veio desmulidar. Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Você não tem bicicleta? O cara fica desmulidar. Olha lá, olha lá o que ele faz, mano. Olha lá, ele derrapou, mano. Não, não, quer assim. Não é brigar. Não vai quebrar essa bicicleta aí, ó. Não vai quebrar essa bicicleta? Vai, vai, vai. Não vai quebrar essa bicicleta. Não, tem dói, filho de papai. Desmulidor. Cadê a base do que é? Vocês não têm o bichão? Vocês não têm o bichão? Cadê? A discreta dele tem número, mano. Eu não vou deixar ele passar aqui, não. A discreta não tem número. Olha aqui, mano. Olha, da Gajang, ó. Uxi, mano. Tirou o negócio da camiseta e pôs ali. Fala que é da Gajang. Você nunca viu a discreta da Gajang, Cris? De repente, deixa os caras saírem daqui, não. Não vou deixar ela mais. É, tirou a camiseta aqui, ó. Não vai pôr lá, ele que não mamute aqui quando eu tiro. Tem essa furinha? Tem furinha? Ufa! Ai, do gatinho, da Barbiguel. Ah, da Barbiguel. Ah, do gatinho, da Barbiguel. Olha, do Pantera Negra. Crespinha, do Pantera Negra. E para mim, tem um gato, a gatinho da Barbiguel. É a Pantera cor-de-rosa. Olha, o Arco tá fazendo graça, velho. Ninguém vai conversar com você, não. Fica, Raim, não tinha ido. Nossa, Samanta. Opa! Ele quase caiu, velho. Ele quase caiu. Eu tenho uma táxia. Só pra ele, parado, só pra ele. Parado, foi isso que ele ia prender? Não fala com ele, não fala nada. Fica aí. Nossa, subiou, mano. Fiz que ele não tá aqui. Fiz que ele não tá aqui. Então, beleza, vai. Vamos gravar aí, rapazada. Vamos, nós três aqui. O Arthur dando grau ali. O Arthur fazendo... Ô, 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 ô. Aí não, o Arthur atropelou o cara. Ô, ô, ô. Aí não. Não, aí você... Aí você relaxa. Fica a ver comigo aí, ó. Você pegou a pé. O Arthur tá fazendo graça, mano. Não, agora... Você tem graça aqui, parceiro. Você vai achar o seu navaião. Sai daqui, seu navaião. Cara, é bom no grau, cara. O cara do piloto aí não sabe nem guiar aí, ó. Não sabe pilotar. Você tem carta de bicicleta? Eu tenho, tenho. Você tem carta de bicicleta, Crispa? Lógico que não tem. Mas tem licença... Tá louca, hein? Você não vai. Sai daqui. Você tem carta de bicicleta? Vai ter licença de bicicleta. Tem carta de bicicleta, vai cagar. Licença militar. O negócio é usar capacete, aí não tem nem capacete. Nossa, cara, que derrapada que ele viu, velho. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Só de cima aqui, ó. Não, 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 Crispim. Agora, vamos ver, Arthur, vamos ver. Vamos ver o quê? Olha, ele tá fazendo graça, Crispim, ô. Ô, Crispim, ô. O cara dropeou, ô. Vai fazer graça que você aí vai tirar onda. Você vai deixar, mano? Você vai deixar o bichão da quebrada? Não, não, não. A gente vai ir embora. É, tchau. Tchau, tchau. Tchau o quê? Chama ele pra um rascar. Vamos ver quem é o melhor no bicicleta. Vamos ver quem é o melhor no bicicleta. Peraí, peraí, vem aqui, então. Fala pra ele, C7. Você não tem de cavalo, mas não é de bicicleta. Eu tô mordida e mudo de novo. E não tem o cavalo aqui, então. Não, não é de bicicleta, hein. Não tem nem bicicleta. Nossa, o Arthur tá sendo relaxado, hein. Meu cavalo arrebentou a bicicleta dele. Ô, o Arthur tá relaxado, hein, Crispim. Dá um gosto de quatro pernas nele e vai ver. Ó, relaxou, mano. Ele relaxou, hein. Não, não, não. É o jeitinho dele, ó. Fala pro gigante vim, mano. O gigante foi a gigante vim. Mas o cara é bom no grau, o cara é bom. Eu vou dar um pico. Vamos, vamos, vamos disputar o melhor grau com ele? Vamos, vamos. Você tem coragem, Crispim? Lógico que eu tenho, né. O cara fica com ele no grau, hein. Não, eu vou disputar o quarto na bicicleta. E eu empresto na bicicleta. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Obrigado.